Sem uma data de início definida, o que se sabe é que os tradicionais festejos da Santa Cruz acontecem há mais de 100 anos. O que se tornou uma tradição, passando de pessoas para pessoas, até hoje mantém-se na fé, mas também na culinária. Ainda era de madrugada quando Maria de Lourdes preparava em sua casa o cuscuz para ser servido na praça depois da alvorada. Todo mundo tem que fazer uma parte, né? Sua parte, cada um faz a sua. Porque é da gente mesmo, né? Então tem que fazer, tem que fazer com grande prazer, que eu gosto e adoro fazer. Cuscuz, qualquer outra coisa que precisar de mim, eu estou aí para ajudar. Quem também se dispôs a ajudar foi Kátia. Sua tarefa era fritar biscoitos. Que isso nunca acabe, porque isso veio de geração de minha mãe, de minha avó, e eu estou querendo que isso seja passado para os meus filhos e para as minhas netas. Em outra residência, mais iguarias da região eram produzidos. Utilizando a tapioca, Ilma e a amiga faziam o beiju, que depois de pronto ganhava manteiga por cima. A gente levanta cedo, fui dormir tarde, é um prazer fazer esse alimento da culinária, né? Que é o beiju, isso é muito prazeroso e a gente faz com todo prazer e com todo carinho. O cuscuz, o biscoito frito e também o beiju. Esses alimentos são tradicionais em januária, principalmente durante os festejos da Santa Cruz. E os moradores se uniram para fazer esses alimentos, tanto fazer parte da festividade como da alvorada, que já vai começar. O sol ainda não tinha aparecido quando a alvorada, conduzida pela banda de música do maestro Augustão, despertava os devotos da Santa Cruz e adjacências, anunciando o início da festa. Na rua Anísio José da Rocha, conhecida a Rua de Baixo, Dona Helena acordou com o barulho. Mesmo com as limitações, foi para a porta da casa, beijou a bandeira e acolheu os visitantes. Alegria, entusiasmo, satisfação geral. Ana Paula acompanhou de tudo de sua porta e disse das expectativas para este ano. Ai, muito boa, todo mundo está na expectativa, é bacana. Este todo ano é uma tradição bacana, né? É uma satisfação muito bacana mesmo, satisfatório. A festa de Santa Cruz é uma tradição muito boa para a gente aqui da Rua de Baixo, não é o bairro, né? A gente fica muito feliz de ter essa festa todo ano para a gente aqui. A cada caminhada, mais pessoas chegavam para participar da alvorada. O despertar do novo dia na região dos pescadores era sinal que a tradição centenária estava sendo mantida. Quando todos retornaram à praça, local das festividades, uma grande mesa com o café da manhã, muitas frutas, mas também outros alimentos que foram produzidos durante a madrugada pelos moradores da comunidade. O prefeito Maurício e o vice, Marlon, acompanharam tudo. Para Maurício, a participação pública em eventos assim é em respeito a uma linda história. Uma festa centenária que em januário tem, a festa da Santa Cruz. Nós, enquanto poder público, estamos apoiando todos os nossos eventos do município colocando no calendário municipal. A festa da Santa Cruz é uma tradição gigante que a nossa população, principalmente aqui da parte baixa da cidade, tem e que reverbera em todos os anos. Então é muito importante estarmos aqui, prestigiar o evento. É um evento que inicia hoje, na sexta-feira, vai até o outro sábado. O poder público tem apoiado, tem reestruturado todos os nossos eventos para que assim a gente consiga trazer de volta a tradição que sempre foi estimada pela nossa população. Isso é que a gente consegue também trazer a nossa população que está em Montes Claros, a nossa população regional, Purinha de Minas, Itacarambi, esse grande evento, como a gente pontua, secular. Há mais de 100 anos que acontece a festa da Santa Cruz e nós, enquanto poder público, temos prestigiado, apoiado, fomentado essa cultura do nosso município de Januária. Até o dia 13 de maio, um novo capítulo será vivido. Os membros da Associação dos Barraqueiros dos Festejos da Santa Cruz, Manuel Messias e Rodrigo Aureliano, aguardam os visitantes. A partir de hoje, 18 horas, tem uma novena e a partir das 20 horas já começa, como diz o piseiro, né? E todos estão convidados aí para comparecer porque é uma festa conhecida, é uma festa tradicional, onde tem o cascarrão, o tropeiro, o peixe frito, cervejinha gelada. Então eu peço para o pessoal comparecer porque é muito importante a participação de todos. Nós estamos aqui com espírito de fé, religiosidade, né? De caridade. E a gente convida a família para dentro da festa. É uma festa da família, para o povo januarense, para os visitantes. E a gente está aqui para acolher de todo o coração e com muito amor. Amor ao próximo. Esse ano promete, hein? Vamos lá. Você vai saber agora como serão as entradas no circuito da festa, bem como o término de cada noite, como será a segurança. Quem tem essas informações é o secretário de Turismo e Cultura, Aurélio Vilares. É muito importante essa questão dos horários e cabe frisar, tanto os horários de início quanto de término. Todos os dias, a partir das 18h30, o circuito é fechado, todo o perímetro do evento ele é totalmente fechado com as placas de contenção. Então, 18h30, todos os dias, fecha-se o circuito. Às 18h30 começa a parte religiosa, que vai até às 20h. Depois das 20h, as apresentações culturais e depois os shows. Quais os pontos de entrada na Praça Santa Cruz? A via da rua Padre Idelino, que é a rua que sai em frente o Parquinho Infantil. Essa é a entrada principal. Teremos uma segunda entrada na sequência da Padre Idelino, que a gente bota como referência entre a Escola Pio 12 e a esquina da Casa do Seu Geraldo Farias. Teremos uma terceira entrada na rua que dá acesso a Júlio de Moura, entre o Pio 12 e a Júlio de Moura. Também outra entrada. Todas essas três entradas têm entrada e saída de público. Vai haver a revista com detectores de metal e revista manual. Muito importante frisar que menores de 16 anos têm que estar acompanhado do pai ou responsável. É terminantemente proibido a entrada de qualquer embalagem de vidro no recinto do evento. As ruas, o bequinho que dá acesso ao Bem Bom e a extremidade da rua Mata Machado serão totalmente isolados. Neles, nessas duas passagens, não há entrada de público. Então nós temos três entradas para o público. Uma em frente, o parquinho, outra do lado da casa do seu Geraldo Farias e a outra no sentido da rua Júlio de Moura. Outra informação muito importante é quanto aos horários de término, gente. Porque todos os dias tem um horário de encerramento do evento. De segunda à quinta-feira vai até a uma da manhã. Na sexta-feira e no domingo vai até as duas da manhã. E somente aos sábados é que vai até as três da manhã. E vale lembrar isso tanto para os barraqueiros quanto para todo o público. Deu o horário de encerramento desligando o palco, não pode haver nenhum aparelho sonoro ligado. Isso é uma medida de segurança, pois após o encerramento do palco, o policiamento e a segurança ainda fica um período para evacuar o espaço e garantir que todos que estejam na festa possam regressar para casa com tranquilidade de segurança. Teremos aqui a participação e o suporte de duas equipes de segurança privada com um total de 20 homens por dia. Temos todo o suporte da polícia militar através do 30º Batalhão de Polícia. Inclusive, deixamos aqui o nosso agradecimento ao comandante Ribeiro e toda a equipe do comando do 30º Batalhão. Teremos aqui em torno de 25 policiais militares todos os dias. Teremos também o suporte do corpo de bombeiros, da Polícia Civil e também o posto médico com a ambulância pronta para atender quem estiver no evento. Lembrando que a entrada é totalmente gratuita. Hoje, se apresentam depois da novena no pé do Cruzeiro, tem Bismarck Dantas, Giovanni Santos e banda Black Massa. Amanhã, sábado, William Silva, banda Que Fissura e Farley Lopes. E domingo, Coronel e Tim, banda Cutuca Onça e a banda Sweet Ouro.